Avante Camarada A luz do dia a felicidade E o novo sol vem nascendo em nossas vozes Vem crescendo um novo rindo à liberdade E o novo sol vem nascendo em nossas vozes Vem crescendo um novo rindo à liberdade Avante Camarada, avante Junta a tua nossa voz Avante Camarada, avante Camarada E o sol brilhará para todos nós Avante Camarada, avante Camarada E o sol brilhará para todos nós Serra em junho os companheiros Já vai tombando a muralha E perdemos sem demora os companheiros Dambas bom e nós supremos da batalha E perdemos sem demora os companheiros Dambas bom e nós supremos da batalha Avante Camarada, avante Avante Camarada, avante Junta a tua nossa voz Avante Camarada, avante Camarada E o sol brilhará para todos nós Avante Camarada, avante Camarada Avante Camarada, avante Camarada E o sol brilhará para todos nós Para o novo alvorecer Junta-te a nós companheira Avante Camarada, avante Que comigo vais levar A cada campo, a cada lar Para o novo alvorecer Que comigo vais levar A cada campo, a cada lar Para o novo alvorecer Avante Camarada, avante Junta a tua nossa voz Avante Camarada, avante Camarada E o sol brilhará para todos nós Avante Camarada, avante Camarada E o sol brilhará para todos nós